O Tribunal de Justiça de Minas Gerais está perto de completar 150 anos de criação e também de instalação. Esse é o principal tema do Encontro Marcado de hoje, o nosso podcast feito em parceria com a Associação dos Magistrados Mineiros, a Amarges. Além do registro histórico, nós vamos tentar aqui buscar a trajetória, conhecer um pouco mais a trajetória desse tribunal que virou referência nacional de pensamento jurídico qualificado de alto nível e de prestação judicial de eficiência comprovada de acordo com o ranking do Conselho Nacional de Justiça. E para falar sobre o assunto, terei o prazer de receber aqui três magistrados dedicados, estudiosos da história do Judiciário Mineiro e Nacional, que é o desembagador Marcos Henrique Caldeira Branche, que é o superintendente da memória do Judiciário Mineiro e também ele é o coordenador da Comissão Especial para o Sesc Centenário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ainda também o desembagador Bruno Terra Dias, integrante dessa comissão e ambos são integrantes, membros do Instituto Geográfico, Histórico Geográfico de Minas Gerais, uma importante instituição, guardiã aí da história mineira. Muito bem, e contamos ainda com a presença ilustre aqui do presidente da Amarges, sempre presente, nosso anfitrião, juiz Luiz Carlos Rezende e Santos. Muito obrigado a todos por terem aceitado o nosso convite, sejam bem-vindos. E a você que nos acompanha, por favor inscrever-se no nosso canal no YouTube e deixar lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Caldeira Branche, vamos começar a nossa conversa aqui, mas não é uma prova oral. Sim. A senhora não acha que as escolas deveriam reconhecer e até ensinar para as nossas crianças a importância dessas datas? Essas duas datas que eu vou citar para o senhor aqui, dia 6 de agosto de 1873 e depois 3 de fevereiro do ano seguinte. Qual a importância dessas datas? Sim, não só ensinar, não para crianças e adolescentes, para os próprios operadores do direito, para os próprios magistrados. São magistrados mineiros, são datas símbolos, simbólicas para o nosso Tribunal de Justiça. A data da instituição do tribunal, da criação do tribunal e a data que ele foi instalado. São duas datas simbólicas do século passado, de 1873 e 1874. Uma iniciativa do imperador Dom Pedro II ainda, né? Sim, do nosso Dom Pedro II, grande imperador. E nesse período aí, doutor Bruno, foram criados outros seis tribunais de relação, além de Ouro Preto, Minas Gerais, de outros estados também. Isso já sinalizou a importância que Minas tinha naquele contexto nacional, daquele momento? Bem, só pegando antes um gancho no que foi posto pelo Marcos Henrique, essas datas têm que ser ensinadas, mas essas datas se ligam a uma instituição. E as instituições têm que ser ensinadas para serem amadas. Afinal de contas, o que se vê hoje é pouco ensinamento e muita crítica por vezes verdadeira, correta e por outras vezes inverídicas e de intenções que não sabemos quais. E pouco esclarecimento ao público. O poder judiciário, hoje, tem uma crise de imagem e precisa ser resgatada, mas essa crise de imagem deve-se, em muito, a quê? Desconhecimento das instituições. Bom, mas feita essa pequena pontuação, a importância do que foi o decreto imperial é magnífica. Vejamos que na época o Estado era unitário, ou seja, não havia autonomia estadual, havia províncias. Em Minas Gerais, a maior ou mais importante das capitanias em sua época, no século XVIII, transformada em província com a independência, um celeiro de personalidades, mas também um celeiro econômico da colônia e da nação e do Estado imperial, se via diminuída, porque a sua segunda instância, e na época a linguagem lusitana, a sua relação, tribunal da relação, era Rio de Janeiro. Isso diminuía Minas Gerais, como diminuía também outras tantas províncias que não tinham o seu tribunal da relação. Hoje é o equivalente ao Tribunal de Justiça. A nomenclatura brasileira é diferente da nomenclatura portuguesa. Minas Gerais foi, dessa forma, por Dom Pedro II, foi resgatada de um limbo que não merecia. Porque, vejamos bem, a justiça, que hoje chamamos justiça estadual, é a primeira forma de justiça que tivemos desde a colônia. É uma forma de justiça institucionalizada que tem 300 anos no Brasil. Vamos só lembrar a instalação das primeiras comarcas no alvorecer do século XVIII, na colônia e no alvorecer do século XVIII, quando dá a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Antes mesmo de ser cindida a capitania, para que Minas fosse capitania própria, afastada de São Paulo. Então, foi uma providência que não tem nem tamanho de se dizer. Porque havia uma franca injustiça com as províncias não dotadas de tribunais da relação. Muito bem. Doutor Luiz Carlos, o doutor Bruno até comentou, o Tribunal de Relação, um nome curioso, que veio também com influência portuguesa, assim como também era a influência judicial. O Dom Pedro II teve essa iniciativa de criar o Tribunal de Minas Gerais, esteve aqui em Minas Gerais nesse período, mas a influência monarquista durou pouco tempo, porque logo em seguida, 16 anos depois, apareceu a República e fez mudanças profundas no Judiciário. É, mas a influência do grande estadista que foi Pedro II ainda ficou, principalmente com a legislação, a própria legislação criminal, o Código Penal do Império, ainda chamado Código Criminal do Império, durou ainda por muito tempo. Eu hoje aqui, Oriondo, o Embagador Marcos, o Embagador Bruno, meus amigos aqui, hoje eu estou numa situação muito confortável, eu estou aqui de espectador, um espectador privilegiado. E o que eu posso mesmo oferecer aqui nesse encontro é dizer um pouquinho das nossas histórias e andanças por esse nosso Estado, esses 25 anos de Judicatura. Eu tive muita sorte, doutor Marcos, porque eu passei, o início do exercício da Judicatura foi lá na Comarca do Rio das Mortes. Então, embora eu estivesse respondendo ali por uma unidade de São João del Rey, mas eu era titulado a Comarca de Prados. Então, ir lá é incrível que todo o arquivo está intacto. E, numa época que a gente tinha um pouquinho mais de tempo, foi possível debruçar sobre algumas personagens que passaram por ali. E que são personagens dessa rica história do Tribunal da Relação, que se iniciou em 1873 e depois passou para a República. E, logo depois, já em 1892, vieram aquela avalanche de comarcas que foram instaladas. E ali, em Prados, passou um magistrado extraordinário, que foi Arthur Ribeiro de Oliveira. O Arthur Ribeiro, que é natural lá de Entre Rios de Minas, e depois ele teve uma trajetória extraordinária. Seja na Procuradoria-Geral de Justiça, seja como professor da Universidade da Casa de Afonso Pena, aqui em Belo Horizonte. Seja como legislador, ele gostava disso, trabalhava com isso. O Código de Processo Civil de Minas Gerais, o anteprojeto é dele, de 1922. Então, assim, eu sou um agradecido a Deus mesmo, pela sorte que tive de ter passado por comarcas históricas. Depois eu me casei no Serro, né? Então, e assim, mas é um privilégio estar aqui e ter a oportunidade de estar com ambos aqui, historiadores. Eu fico, estou muito interessado aqui nesse encontro nosso. Doutor Caldeira, Sesc Centenário é uma palavra bonita, mas não é nova. Mas dentro de um país aí de apenas 523 anos, foi usado apenas quatro vezes, se muito, né? O que o senhor está, a importância de ser celebrado, nem se discute. O que o senhor está pensando, planejando para esse evento importante do Judiciário Mineiro? O Sesc Centenário, 150 anos, uma linguagem já mais popular, conhecida. O Tribunal formou-se essa comissão, né? Uma comissão de quatro magistrados e três servidores, todos voltados para a história, pessoas habilitadas para tal. Inclusive, todos pertencentes ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, né? A instituição mais antiga, né? Que defende a história mineira, portanto, congominado como guardião da nossa história. E órgão construtivo do Estado, tá? Para as questões de história. Então, eu formei essa comissão, a pedido do senhor presidente. Ele me deu alta autonomia. E coloquei pessoas realmente capacitadas nessa área. Então, é uma comissão de caráter institucional e técnica, tá? E nós deliberamos vários assuntos, né? Várias pautas extensas, né? De várias ações para comemorar esse Sesc Centenário. Desde criações de medalhas, edições de livros, de revistas, selos, né? Selos comerciais e selo personalizado. Eventos de várias naturezas, inclusive eventos culturais. O ponto alto da comemoração, da criação, né? Que é o ato do Imperador Dom Pedro II, será na data de agosto, né? Logo no início de agosto. Que vai ser, vai reunir o pleno do tribunal, né? Que é o órgão máximo de qualquer tribunal. É o tribunal pleno, certo? Ele vai numa sessão especial cívica, onde se comemorará essa importante e grande efeméride para o nosso Tribunal de Justiça. Que 150 anos, outra igual é só 200 anos, né? No bicentenário. Com certeza. Muito bem. Estou aqui conversando com três magistrados, especialistas e estudiosos da história do Judiciário Mineiro. E eu gostaria agora, doutor Bruno, que o senhor comentasse também sobre essa função, essas funções que o Tribunal da Relação de Minas, na sua criação, lhe foram incorporadas como até funções legislativas e executivas. Como é que funcionava isso? Bem, na verdade, o funcionamento do Poder Judiciário era um pouco diferente do que é hoje. E era comum que um magistrado transitasse por outras áreas. Hoje, o magistrado tem uma dedicação exclusiva, ele é concursado, ele tem certas garantias que estão escritas na Constituição. E isso não havia naquela época. Era um mundo diferente. Não apenas um judiciário diferente, mas um mundo muito diferente. Então, era comum ver um magistrado transitar do Judiciário ao Executivo ao Legislativo, mas essas funções não eram inerentes à sua atividade judicial. Ele se afastava do Judiciário. Mas nós tivemos, nesse período, como disse o desembargador Marcos Henrique, e como disse aqui, muito apropriadamente também, o nosso querido Luiz Carlos, nós tivemos alguns magistrados que se destacaram excelentemente. Sejam magistrados que estavam aqui em Minas, como gostaria de citar também, puxando, a brasa para a minha sardinha, eu que fui juiz em Januária, a minha querida Januária, um januarense ilustre, Hermine Gildo de Barros, que foi juiz em Ubar, onde eu fui juiz. E em 1899, pacificou o Ubar e fez uma carreira linda e chegou ao Supremo e presidiu o Supremo. Minas Gerais tem nomes excelentes. Tivemos um Pedro Lessa, já que o nosso querido Luiz falou do Serro, onde se casou, onde eu conheci a minha esposa Estela, também foi no Serro. O Serro é muito marcante. No distrito de Milho Verde, nasceu Pedro Lessa, que, bem, não foi juiz aqui em Minas Gerais, ele era professor nas arcadas, mas, em São Paulo, mas Pedro Lessa, mineiro do Serro, foi ao Supremo. Mais recentemente, Carlos Fulgencio, da Cunha Peixoto, que era desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi ao Supremo. Salto da divisa. Sim, natural, salto da divisa. E o Serro também tem o Edmundo Lins. Isso, sim, sim. E tem um terceiro do Serro, está me faltando memória aqui. Que foram para o Supremo Tribunal Federal, os três do Serro. É, o Serro deu três ministros do Supremo. É o único município, não sendo capital, que deu três ministros do Supremo. Então, nós temos notáveis, seja da época da colônia, da capitania, nós temos notáveis, como foi o caso de Tomás Netônio Gonzaga, um notável que foi guindado ao Tribunal da Relação em Salvador, mas que antes de assumir, foi preso e sofreu todas as consequências da Inconfidência Mineira, nós temos notáveis em todos os momentos da história do Brasil. inclusive, Tomás Gonzaga, a própria imagem, resgatou, né, a imagem dele como magistrado, não é isso? Ele há 100 anos, né, no Museu da Inconfidência. Ele é literário, né? É. Mas nós resgatamos, viu? Sim, sim, tem aqui, inclusive, tem isso. E positivamos isso numa placa, né, colocada, inserida lá no Museu da Inconfidência. A única entidade privada que tem uma placa no Museu da Inconfidência. Verdade. Aliás, aconteceu na gestão do senhor com o trabalho do pioneiro do Dr. Caldeira Branche? eu estava apenas na situação de presidente, mas tivemos o Marco Henrique, que brilhantemente foi atrás e o Luiz Carlos era o nosso vice. Olha que coisa. Já era aprendiz dessa época. Continua. Com a solenidade à altura. Tomás Gonzaga era um grande poeta e Inconfidente. Aí vocês descobriram que ele era um magistrado também. Qual foi o papel dele? E havia também um menino mais novo, um tal de Orion. Estava com a gente também. Continua novo. Dr. Luiz Carlos, ampliando essa conversa aqui dessas influências várias na formação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não é exclusividade apenas dos mineiros. Como foi a influência de fatos históricos importantes do próprio país como a independência que começou aqui com a Inconfidência Mineira em Ouro Preto, depois tivemos a montagem da nação, a Constituição Cidadã de 88, até os dias de hoje. Como é que isso foi moldando o Tribunal de Minas Gerais? A gente tem muita... A mineridade está presente nos momentos de maior dificuldade desse país, sobretudo nos momentos de conciliação e de travessia. Se você pensar numa figura, num magistrado que em um momento de muita dificuldade da nação esteve ali como ponte, foi Rafael Magalhães, está certo? Que é outra... Foi um ex-presidente desse tribunal que tinha como ser no seu viés a política de conciliação, de tolerância, de compreender a discussão e de ensinar que a discussão se resolve na escuta. Eu digo isso sempre. Não é diferente o que aconteceu nessa construção da magistratura mineira, o que pode ter levado a alguns membros, por exemplo, do Ministério Público. Orozimbo Nonato foi promotor de justiça em Entre Rios de Minas. Segundo o ministro Carlos Veloso, mineiro de Entre Rios, ele brinca sempre. Olha, falava com o ministro Sepúlveda. Orozimbo nasceu em Sabará, mas o direito ele conheceu foi em Entre Rios. E é uma brincadeira entre grandes amigos que são. E o Orozimbo Nonato foi uma das grandes sumidades na história do direito brasileiro e até hoje é. E ele me confidenciou o ministro Veloso numa conversa que tive com ele recentemente, o convidando para o nosso encontro no Congresso que nós vamos fazer em Ouro Preto, doutor Marques, do dia 24, 25, 26 de agosto, também com essa temática do século centenário do Tribunal, da magistratura mineira. Então o ministro Veloso me contou que Orozimbo promotou de justiça lá em Entre Rios e ele dizia que gostaria de pescar. Pense bem. E que tinha vontade de pescar. E conversou então com o escrivão lá do fórum de Entre Rios de Minas e o escrivão, avô do ministro Veloso, pai do Aquiles Veloso. E aí o avô disse o seguinte para ele, olha doutor, nós vamos fazer o seguinte, o meu filho é que sabe pescar, o filho era o Aquiles Veloso. E que então ele estudava em Belo Horizonte e passava o final de semana lá entre Rios de Minas, quando podia, e saíam ambos a pescar. E eu fico pensando, doutor Marques, como que era essa conversa dos dois passando o dia na pescaria. E pensando que dia, que dia, Orião, eles poderiam sonhar que Orozimbo seria um ministro do Supremo, grande ministro, e que Aquiles Veloso seria pai de um outro ministro do Supremo, também gigante, que é o Carlos Veloso. Então, vê que essa história de Minas, ela passa, inclusive, pelas pescarias ali da região. Doutor Caldeiro, o senhor é muito ocioso da história de Minas Gerais, mas também não se descuida do momento presente. Nós falamos daqui a pouco que o Judiciário Mineiro hoje é referência nacional, de acordo até com o ranking do Conselho Nacional de Justiça. Eu tenho aqui que o segundo relatório Justiça em Número do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Minas Gerais, tem a menor taxa de congestionamento e o segundo maior índice de atendimento à demanda entre os tribunais de grande porte do Brasil. E também é campeão em conciliação jurídica. a quem que o senhor atribui a essa eficiência, essa capacitação? Competência, né? Competência, inclusive, dos seus membros, não só do senhor, como de todo o Poder Judiciário, de todos os magistrados do Poder Judiciário de Minas Gerais, que chegam sempre na vanguarda. Aliás, o Tribunal de Justiça está sempre na vanguarda em novos desafios. E isso tem sido, assim, nessa trajetória de 150 anos de formação desse pensamento jurídico, que até mesmo a gente acompanha às vezes alguns julgamentos no Supremo, no STJ, umas referências, algumas teses feitas aqui. Doutor Bruno. Eu queria só fazer um acrescentamento, porque eu acho que vale a pena. Um resgate necessário. O Marcos vai lembrar disso? O Luiz Carlos ainda não era juiz nessa época, mas já estava enfronhado, porque já era meio juiz, porque é filho do Fernando Humberto, um menino que já era juiz em formação antes de fazer o concurso. Mas um resgate necessário, porque um homem de toda importância na moldagem do Tribunal atual e do espírito conciliatório do Judiciário Mineiro, José Fernandes Filho, um presidente do Tribunal de Justiça que ia aos sábados às comarcas Polo em manga de camisa e chamava os juízes da região para mutirões. Os famosos mutirões na década de 90, né? Isso. E mais, antes da lei dos juizados especiais, os juizados de conciliação que ele... Informais. É, os juizados informais de conciliação que ele capitaneou e até hoje vai à frente dessa ideia e representa Minas, vai ao Supremo, é recebido pelos ministros e esse homem é um símbolo. Apenas um resgate porque esse merece ser lembrado e lembrado como símbolo de atuação e força e vigor cívico. Dedicação, né? Integral. Doutor Luiz Carlos, falamos aqui da criação e instalação do tribunal de segunda instância que é essa relação e função que esse tribunal que faz 150 anos hoje tinha. Mas antes disso já havia uma magistratura aqui atuante, havia comarcas aqui, né? Como é que essa experiência anterior ajudou a formar esse novo tribunal? É um desafio, né? Imagina como é que era as distâncias e tudo dependia do animal, não é? Agora, sabe o que me impressiona? Me impressiona mesmo. Quando eu passei lá por Prados, então, vou voltar a Arthur Ribeiro. Orion, você precisava de ver as decisões dele ali. Está certo? Com a caneta tinha inteiro. Está certo? A mão, tá? As decisões didáticas. Didáticas. Inclusive, ele tem um perfil sempre didático. Olha, ele fazia um breve relatório. Isso é assim. Está certo? Portanto, nós temos a seguinte situação. E ele colocava letra A. Isso. B. Isso. Extremamente didático. Tá? E em seguida proferia a fundamentação. Muitas vezes valendo-se de outros idiomas. Fazia citações em francês pra você ter ideia do tamanho da formação desse magistrado naquela época. Não é? Ele, como Edmundo Lins e como Emerigido de Barros, tiveram formação no Lago de São Francisco. Não é? Mas todos eles também tiveram formação dentro de educandários de formação católica, de cristãos católicos. Edmundo Lins tudo foi em Diamantina. Enquanto os outros dois estudaram aqui no Caraça. No Caraça. Não é? E não diferente. Rafael Magalhães também passou por lá. Então, é impressionante, Oriol, o que essas pessoas eram capazes de fazer com tão pouco recurso tecnológico ou que valisse a disposição de distribuir justiça com fundamento, com cuidado, com zelo. que homens extraordinários que são sempre modelos para a gente. Continuam sendo. E eu acho que geração a geração que foi acontecendo, Bruno lembrou do professor, do desmagador Fernandes Filho, tantos outros, a gente pode falar aqui que a cada, a seu tempo, a cada geração, tiveram uma contribuição dessa magnitude. Vocacionado. Gostaria de complementar, quando foi criado aqui o Tribunal da Relação para o ato de Dom Pedro, Minas Gerais, era a província, além de uma grande extensão territorial, a província mais populosa e mais rica. Havia dois milhões e poucos habitantes. Em relação até ao Rio de Janeiro, que era capital. Até o Rio de Janeiro, até a Corte. A Corte e a província. Tinha 72 municípios e 30 comarcas. E tudo naquela época ainda dependia, todos os processos da primeira instância, dessas 30 comarcas, iam para, em grau de agravos e apelações, iam para o que? Para o Tribunal da Relação da Corte, que decidiu. Então, era uma reivindicação antiga de Minas Gerais ter uma sua segunda instância. Houveram tentativas anteriores, mas fracassaram. Até quando houve muita pressão, o imperial, mesmo porque a nossa Constituição, a Constituição Imperial, de 1824, é que disciplinou o poder judicial, não poder judiciário, a nomenclatura era poder judicial. Ela preveu que em cada província teria que ter um tribunal da relação, além do Superior Tribunal de Justiça, que era o ápice ali. Como foi dito por o doutor Bruno, o Estado era unitário, não é isso? Era um império. Então, cada província, isso só foi se completar, a Constituição de 1824, que só foi complementar, 49 anos depois que Minas ganhou sua segunda instância. Que coisa. Então, durante o período todo, dependia, os processos iam tudo, com aquela grande dificuldade de transporte, de correr, de estafetas, levando em lombo de animal para o Rio de Janeiro. E tem início também, doutor Bruno, uma situação política até, de controle de certas decisões que eram tomadas na colônia, depois também um pouco na república. O doutor Cordeira, Branche, o senhor e outros integrantes dessa comissão estão planejando fazer o movimento de retorno da sede do tribunal para Ouro Preto. Mas com a transferência da capital mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte, o primeiro a se transferir para cá foi o próprio judiciário, até porque não tinha sede. E era um reflexo da sua ainda pouca autonomia diante da república? Bem, o judiciário tem sempre os influxos do seu tempo. Não havia sede própria, mas havia sede em Ouro Preto. Mas tem uma particularidade quando da nova capital. Porque, afinal de contas, Belo Horizonte foi instalada em dezembro de 1897. Mas o Tribunal de Justiça chegou em agosto de 1897, antes da instalação. O primeiro órgão público. O primeiro órgão público que veio para cá. Isso mostra como o judiciário mineiro é peculiar. Ele, sempre que pode, se adianta. Ele dá um passo adiante. E eu diria não simplesmente o judiciário. O jurista mineiro faz isso. E aqui, nessa proposta de resgate, porque teremos uma solenidade com retorno simbólico. Há casos onde instalado originalmente o Tribunal de Justiça existe em Ouro Preto. Há todo um trabalho histórico capitaneado pelo desembargador Marcos Henrique para isto. Mas, no resgate de personalidades judiciárias mineiras, lembrei aqui de mais dois que merecem citação. Vitor Nunes Leal, autor do célebérrimo Coronelismo Inchado em Voto, que foi, ele era natural de Carangola, ele foi ministro do Supremo e foi ele quem, em 1960, idealizou as súmulas, as primeiras súmulas do entendimento do Supremo para melhor conhecimento, identificação e aplicação. Vitor Nunes Leal tem que ser lembrado. Ele que foi apiado da jurisdição com o AI-5. Mas isso é outra história. E da atualidade, se lembramos do desembargador José Fernandes Filho, hoje temos de lembrar e compõe a comissão presidida pelo desembargador Marcos Henrique, desembargador Caetano Levi, discípulo de José Fernandes, tem capitaneado dentro do Tribunal de Justiça a ideia e o desenvolvimento da jurisdição dos juizados especiais. Doutor Luiz Carlos, com tanto berço de juristas notáveis aqui em Minas Gerais, representação Supremo Tribunal Federal, STJ, o senhor acha que hoje Minas está, corresponde a essa representação mineira no plano nacional, Minas precisa de voltar a ocupar esses espaços, como é que o senhor está avaliando esse contexto? Eu espero assim, e eu digo para vocês que é uma situação que a gente vive, meio que parece que sempre está faltando um espaço, né, malgrado a gente tem uma ocupação muito forte e importante de uma grande líder mineira que é a ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal, uma jurista espetacular, eu tenho até dificuldade para falar porque sua excelência foi minha professora ainda na graduação, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ela, né, e não diferente no Superior Tribunal de Justiça, a presença da Serrana Assuzete Magalhães, né, que é uma juíza extraordinária também. Onde é que eu sinto falta mais? É a presença de um magistrado formado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, ocupando essas funções nos tribunais superiores, né, então a gente acredita que aconteceu algum gap de espaço, não é, e que precisava de ter essa, esperamos que isso seja reparado, até porque eu acho que temos muito a contribuir, seja no Tribunal da Cidadania, seja também no Supremo Tribunal Federal. Mas um grande jurista também que nós esquecemos aqui, que é nascido em Santa Luzia, Carvalho Santos, comercialista. Nossa, imagina, né? Carvalho Santos. Eu gostaria aqui de complementar o que o colega Bruno aí manifestou, desse evento lá de, que vai ser, veja bem, são dois, na verdade, é Sesc Centenário, mas são dois, não é, porque da criação e da instalação, e entre um outro é um interregno muito pequeno, de seis meses, porque a própria lei instituiu que eles deveriam ser instalados em agosto, início de fevereiro de 1874. Então, o tribunal, nós vamos dentro dessa comissão, está planejando, dentro das suas ações, a transferência simbólica da sede do tribunal para Ouro Preto, para a velha e colonial Ouro Preto. Naturalmente, vai ter, através de uma resolução do órgão especial, vai transferir, e lá nós pretendemos até realizar algumas sessões, tanto uma Câmara Civil, viveu como uma Câmara criminal, além de reunir todos, procurar reunir todos os membros do tribunal, que hoje somos 150. Então, isso é um momento muito simbólico para o nosso tribunal, essa data magna de 150 anos. Doutor Bruno, estamos na reta final da nossa entrevista, o senhor tem alguma consideração final a fazer? Gostaria de citar também um pouco sobre o Tribunal de Alçada, que também fez parte dessa história de Minas Gerais. Sim, o Tribunal de Alçada foi uma parte muito importante da história de Minas Gerais, agilizou, teve a sua função e quando cumpriu o que lhe devia, foi absorvido pelo Tribunal de Justiça. E hoje, a segunda instância em Minas Gerais é totalmente unificada. O judiciário mineiro, como Minas Gerais, esse mediterrâneo brasileiro, ele sempre é convocado como a política mineira é convocada, como a economia mineira é convocada, é sempre convocado nos momentos transicionais tensos. Isso nos diz, é essa ponderação, esse equilíbrio de Minas Gerais nas suas diversas facetas de judiciário, de advocacia, de Ministério Público, de Defensoria, mas também de política maiúscula, de economia maiúscula, de iniciativas, Minas Gerais com certeza será convocada e não faltará. E o seu judiciário alimentará não apenas de esperanças, mas de realização, tolerância, ponderação, compreensão e conhecimento a vida judiciária brasileira. Também. Doutor Liscasa, alguma consideração final? Vontade de continuar mais aqui. Eu estou com a sensação de que esse programa nosso é só o primeiro de uma série. De uma série. a gente tem muito o que falar, muito o que festejar, muito o que se preocupar. Se a gente falasse, teria um espaço enorme aqui para a gente falar sobre a história das magistradas mineiras, como é que elas vão chegar, o espaço que precisam ocupar. Precisamos lembrar, festejar aqueles que ocuparam, sim, os tribunais superiores, e dizer, como já foi lembrado aqui, que precisamos reocupar esses momentos. Mas precisamos, temos muito a lembrar de pessoas extraordinárias que fizeram parte dessa história. Acho que a associação quer fazer isso, o doutor Marcos, o Bruno, o Orion, quer fazer isso no nosso encontro lá. A gente vai fazer, inclusive, uma edição especial da nossa Magistra Cultura, celebrando isso com algumas personalidades que já se foram, de pessoas que já se foram, matando um pouco de saudade, mas querendo levar um pouco de humanidade. O juiz é humano, ele não é só esse intérprete de leis, ele é pai, ele é a mãe, ele é professor, ele é amigo, ele é fraterno, ele tem fraquezas, humanas, mundanas. Então, é isso aí. Com certeza, teremos oportunidade, até porque as comemorações dos 150 anos vão durar seis meses. No mínimo. Bom, eu conversei aqui com os desembagadores Marcos Henrique Caldeira Branche, Bruno Terra Dias e com o juiz Luiz Casas Arzende Santos e falamos aqui sobre essas duas efemérides, os 150 anos de criação e de instalação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a partir de agosto deste ano. Muito obrigado, senhores, pela participação. Foi um prazer recebê-los aqui no Encontro Marcado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever esse programa, vá ao canal, em nosso canal, no YouTube e deixe lá seus comentários que serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima. E até a próxima.